Essa é a segunda parte dos vídeos sobre X- Apocalipse. Se você caiu aqui sem querer e não quer spoilers, clique na primeira parte. Agora, se você já assistiu ao filme ou não liga para spoilers, é só continuar. Apocalipse é o primeiro e mais poderoso mutante que acorda depois de séculos, arruma uns comparsas e decide dominar o mundo e se transformar em um deus. Esse é o arco do Apocalipse no filme, um vilão interessante, poderoso, com cara de bunda e que sofre com a mania do Oscar Isaac de levantar o lábio para a direita para demonstrar alguma emoção. Ele faz assim, ó... Eu sou bravo, eu sou nervoso... Ele levanta um pouquinho, assim... O filme tenta emular demais os quadrinhos dos X-Men dos anos 80, do Chris Claremont, em que o Professor Xavier precisa montar uma nova equipe, graças à Mística o mundo aceita melhor os mutantes, Scott Summers, o Cíclope, tem seus poderes ativados, seu irmão Alex Summers o leva para a escola de superdotados, que me lembrou bastante uma cena quando a Kitty Pride é convocada nos quadrinhos. A Moira McTaggart vai ao Cairo, faz uma cagada, acorda o Apocalipse que sai em busca dos mutantes para a equipe dele, encontra a Tempestade, a Psylocke e o Anjo. A cena da Moira é meio sem sentido, mas ok, precisa. A Mística vai salvar o Noturno, que participa à força de um MMA de mutantes, para mostrar como o ser humano é um bicho ruim, os coitadinhos dos mutantes estão presos e são obrigados a lutar entre si, a mesma papagaiada de sempre. O Magneto mora na Polônia, tem mulher e filhos. Quando o Apocalipse acorda o mundo treme, o Magneto revela os seus poderes, o povo mata sua mulher e filha e ele fica, de novo, de mal com o mundo, o que abre a brecha para o Apocalipse fazer a cabeça dele. Pulamos para a escola de mutantes, a Jean Grey aparece, o Scott fica meio folgado, o Noturno se enturma, a Jubileu aparece mais como um easter egg, não serve para nada o filme inteiro, a não ser que façam com a Jubileu o que fizeram com a Vampira no Dia de um Futuro Esquecido, em que a personagem não aparece no corte final e depois eles lançaram uma edição especial só com as cenas dela. A Jean é uma personagem interessante, a Sansa conseguiu dar o ar que ela precisava, ela é meio sonsa o filme inteiro, mas isso funciona para surpreender na explosão do final. Aliás, é um pecado queimarem a Fênix já nesse filme, mas ok, os caras tem que segurar o público para os próximos. O Ciclope tem cara de bobão, jeito de bobão é bobão. O Noturno tá bem legal, funciona bem como fanservice, a caracterização tá boa, a roupa tá parecida com a dos quadrinhos dos anos 80, e os seus poderes são bem utilizados no filme. Aliás, acho que ele é quem mais trabalha o filme todo. O Mercúrio é o mesmo Mercúrio do Dia de um Futuro Esquecido, o moleque manda bem, tem presença, ele é engraçado, Ivan Peters vai ser um astro no futuro, você pode anotar isso. O problema é que ele tem duas cenas principais, a primeira da explosão, que é quase a mesma coisa que ele fez no filme anterior, legal de ver, mas nada de novo. E na cena em que ele luta contra o Apocalipse, essa sim um pouco mais surpreendente. Ele ainda funciona como alívio cômico, coisa que o filme praticamente não tem. Jennifer Lawrence é uma das principais atrizes, logo a Mística ganha um espaço maior, o problema é que o filme todo ela só serve pra preencher buracos, se você prestar bastante atenção você vai ver que ela não serve pra nada, ela não é útil no enredo. E ela ainda faz um discurso mala no final, deixa a sua juventude pra trás, vocês agora são X-men. Aff. O Ferro é outro que não tá ali pra nada, entra e sai e no máximo ele se envolve na luta final com um pouco mais de importância, mas nem é tanta importância assim. O Steve Blair é outro problema, ele suja no meio do nada, leva os heróis pra uma área que não tem nada a ver com o arco do filme, lá eles encontram o Wolverine, que só serve mesmo como cena pós-crédito no meio do filme, é uma perda de tempo desnecessária, provavelmente porque eles não conseguiram desenvolver o arco do Apocalipse o suficiente, então vamos encher linguiça que o público engole qualquer coisa. Essa cena do Wolverine é outro fanservice, ele tá vestido como arma-x, deixa uma trilha de cadáveres no chão que eu não esperava num filme da Marvel. Eu até comentei no Twitter que esse filme tem mais sangue do que Guerra Civil e o povo veio e me encheu o saco. Assistam X-men Apocalipse e depois voltem, seus reis, seus haters do inferno, e me digam se a Disney teria coragem de fazer alguma coisa parecida. Não teria. Nunca. O Colossus não aparece no filme, pois agora ele faz parte dos filmes do Deadpool, o que eu acho um pecado, mas eu entendo. O anjo tá lá também, não serve pra nada, tem duas cenas de ação, mas o atorzinho tem uma cara de bunda tão grande que eu fiquei feliz dele morrer. A Tempestade também é meio segundo time, a caracterização dela tá boa, os poderes dela não são mostrados de maneira decente, aliás o filme tem vários problemas de computação gráfica. Na cena em que o anjo ganha as asas de metal, o corte, a edição, parece coisa de filme dos anos 80, coisa de diretor principiante sem dinheiro. Aliás, diretor principiante sem dinheiro faria muito melhor. O Professor X tá legal, não tem um charme de Patrick Stewart, mas se esforça, e eles criaram um arco romântico com ele, com amor a Mattaggett, que só serve pra umas risadinhas meio sem graça durante o filme. Mas engraçado mesmo é ver que os caras não envelhecem de jeito nenhum. Em First Class eles estavam em 1963, em Dias de um Futuro Esquecido eles estavam em 1973, em Apocalipse eles estão em 1983. Os caras não envelheceram nada, absolutamente nada, em 20 anos. O Mercurio que era moleque em 1973, continua moleque em 1983. A Fox tá cagando pra linha do tempo e a gente sabe disso, todos os seus personagens tem o fator de cura do Wolverine e não envelhece. Estão dizendo que o próximo filme é nos anos 90 e provavelmente ninguém vai envelhecer de novo. Chegamos ao Magneto. Ele fugiu depois de Dias de um Futuro Esquecido, passou 10 anos constituindo família, sendo um bom moço, aí vem os caras e matam a sua família. O que me incomodou foi a sua reação. Ele deveria ser um vilão Motherforker e a sua reação é patética. Se fosse eu, eu teria destruído a cidade inteira e enfiado uns canos no fiofó de todo mundo e não iria sobrar um infeliz vivo. O que ele fez? Mundiou pro lado do Apocalipse, como um principiante, pra chegar na hora do final e ele ter uma redenção. Eles perderam uma puta oportunidade aqui. Já o Apocalipse Boquinha é um bom vilão, melhor do que qualquer vilão dos filmes da Disney, melhor do que o Ultron, Barão, Zemo, mandarem tudo vilão bosta. O cara é poderoso, paciente, faz as coisas no tempo certo, fala muito, mas isso é culpa dos roteiristas que não conseguiram desenvolver o arco dele decentemente. Por exemplo, ele não precisa dos quatro cavaleiros, ele é poderoso o suficiente pra resolver tudo sozinho. Os cavaleiros só servem como guardas enquanto dorme. No final ele está sozinho, se não tivesse a Jean Grey ele não seria derrotado. Puta vilão, Motherforker com a boquinha torta. A batalha final parece Dragon Ball Z, só que o filme entra de novo no problema de parecer ter pouco dinheiro. Os dois cenários das lutas finais são pequenos, apertados, parece que tiram o clima grandioso que o filme quer colocar, parece que eles colocam aquela cena dentro de uma caixa. Eu não gosto de Dias de um Futuro Esquecido, mas o final era grandioso, tem um estádio voando e tudo mais. Até a fatality que o Apocalipse sofre no final é muito parecida com a fatality que o Wolverine sofreu em Dias de um Futuro Esquecido, com um monte de ferro dentro dele. O filme termina sem um final aparente, aberto para os próximos. X-Men é que nem Resident Evil, não tem fim e a gente nunca sabe o que vem depois. X- Apocalipse não é a melhor coisa do mundo, enrola quando não deveria, empurra algumas coisas com a barriga e não explora um ótimo vilão, mas ainda assim tem muito mais sentido do que os X-Men anteriores. Qual o pior filme dos X-Men? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Se você não gostou, segue a sua vida, não se inscreve, não volta mais, não encha meu saco que eu estou de saco cheio dos fanboys idiotas que nunca leram quadrinhos na vida e que gostam de porrada fofa. Morra, cara! Sobre a cena pós-créditos aparece um cara de terno que pega amostras do sangue da arma X, Wolverine, e coloque uma maleta com o nome XX Corp. Nathaniel XX é um personagem, o senhor sinistro, que um dia apoia um cientista ultra inteligente. No universo dos quadrinhos os cientistas mais inteligentes são os que viram vilões ou heróis. Ser um cientista meia boca não serve pra nada. É quase certo de que ele será o vilão de Wolverine 3, mas eu acho que pode ser de Gambit também. É meio improvável, mas pode ser. Ele vai criar a X-23, uma mutante feminina que é clone do nosso herói e que provavelmente vai substituir Hugh Jackman, que disse que não aguenta mais fazer o papel de Wolverine. As menininhas choram tudo. Homem de Aço destrói Metrópolis. Todo mundo reclama. A Era de Ultron destrói Sokovia. Todo mundo reclama. X- Apocalipse destrói o mundo. Estou esperando o povo reclamar com Bryan Singer. Coxã. Só o chão. No crimes de aço costura. Largan tem automaticamente no banco. Um dizer quando a fase deинг numa coisa op Andas target já tinha uma forma correta não Há a partir da árbitra, que legalライha cavaleira feita pegada, ah, zá, seocracy dos braços e caída. Ele vai om taped a crana criação de produto e bolha venha que evite feito. Ele vai um meio ordem tirado fifty-fou trabalho. Ele vai criar um o contrário, ó ós preexto de channels e niveles contra ele, esse� um pecado, ap comuns, a tor워서 josque nem uma cocaira. Jesus에요 e увizem, o prazo exprimos de Flávia, atrás de agradecimento taxa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.